Pessoal, aqui ainda em Garanhuns, nós vamos agora almoçar e conhecer a Fazenda Polilac. A Fazenda Polilac é ali, ó. Nós vamos lá conhecer a fábrica de iogurte, ali também tem leite, enfim, queijo. Nós vamos lá na Fazenda Polilac, olha, mostra lá a Sofia de novo. Então, almoçamos, conhecemos e vocês vão ver como é. Então, aqui na região de Garanhuns, não pode deixar de visitar a Fazenda Polilac. É o que nos falamos e nós vamos conferir agora. Vem com a gente. Pronto. Vamos lá agora, chegar na Fazenda Polilac. Pode eu mostrar lá, Sofia, pra ir pra chegar o caminho aí. Então, a gente sai aqui da BR e esse é o acesso aqui da Polilac. Vamos lá. Estamos chegando. Dá pra ver Garanhuns aqui na frente e é bem pertinho, bem pertinho de Garanhuns, bem vizinho. Três quilômetros, por aí, mais ou menos. Nós estávamos em Garanhuns, nós estamos hospedados em Garanhuns e viemos almoçar aqui. Estacionamentos. Já falamos com o pessoal. Isso. Estacionamento. As caravanas. Um ônibus de viagem ali atrás, aqui umas vans. Pessoal. O Garanhuns está bem movimentado nesse período de Natal. O pessoal vem visitar devido também à iluminação que está muito bonita na cidade. Tem outro vídeo que eu vou mostrar a vocês. E é isso. Aqui é a frente do restaurante. Aqui é onde a gente almoçou e agora vamos dar um rolêzinho, né? Estela, por ali? Oi. Aqui só tem alho aqui. Aqui é só o chaparizinho. É, não tem alho aqui. Vamos mostrar os alho mais perto. Ali, ó. Vai se nada a ele. Pé pra frente. Pé pra frente. Tem uma vaca aqui. É uns curralzinhos ali, pai? É. Aqui é um parquinho, né? Olha. O pessoal fica aqui com as criancinhas. Eu estava ali. Estava aqui, era? Eu estava aqui. Ali é o quê? Olha ele. É um pônei, papai. É um pônei? É. Está um pônei, papai. Pega. E aí, rapaz. É, cara. Estela. Você não tem essas bolinhas? Cocô. Olha os filhotinhos ali, Estelina. Ah, papai. E aí, rapaz. Olha o galo. Ei, tu está com a reta da pétala. É sim. Ele é grande, velho, Estelina. Tem um estando de um homem aí, ué. É um tronco grande ali, né? Vou mostrar. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. O pessoal está almoçando ainda, meu amigo. Só está eu e o Estela dando um rolêzinho aqui. Sofia, Priscila ainda está. Olha, é um gancho, eu acho. Tem pato, pavão, galo. É muito lindo. Aqui, olha o peixe. Tem peixe aqui? Ah, tem. Olha lá. Será que você viu? Dá para ver. Olha, pai. Aquele grandão, né, Estela? Uhum. Grandão é aquele ali, ó. Que é lá embaixo. Aquele é grande. Ele é garanhão, gente. Não sei se eu vou dar um zoom ali. Aquele condomínio que vocês estão vendo, a minha irmã mora ali. E o meu irmão mora no condomínio do outro lado da terra. Não sei se vai dar para ver mais um zoom. Cuidado, papaizão. Curral, olha aí. Oi? Pode aí, pode. Só não chega muito para lá. Na pontinha lá. O estacionamento. Curral. É grande, viu, pessoal? O espaço aqui, viu? Aqui é uma leiteiria. Uma queijaria. Empório. Serve ao almoço. Oi? Vamos ali naquele mirante, papai? Aí, ó. Eu acho que eu vou dar uma olhada. Vamos lá. Tá! Tá tendo bolando. Tá tendo para ali, ó. Tchau, hein? Vai lá, eu vou subindo ali Vai passando aí Que desafio, hein, Sela? Ali tem mais animais, filha Vai lá, no finalzinho É um mirante Abre aí a cancela Levanta a corda Vai passar e tu fecha Bora subir? Garanhuns Fazenda Polilac É alto, né, papai? É alto Chegamos Chegamos É uma casa Alguém que trabalha por aqui É alto É alto É alto Gostou, Estela? Espera aí Espera aí É alto O relógio de flores, papai. Igual o relógio que tem lá em Garanhense. Vai, mais tarde a gente vai lá. Aqui ele fez um parecido, né? É muito parecido com o relógio de flores lá do centro da cidade, que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Um trator ali, papai. Um portão. Vai lá. Vai lá. Olha. Estela tá ali no trator. Um portão. Arva de Natal. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Portão para o passado. Resgatado das ruínas de uma casa grande. Legal. E aí, gatinha. É? É? Tá, tô forte. Aqui tem um ano dele, hein? Vamos ver aqui, Estela. Ano 1958. Eu acho que entrou lá, né, amor? Foi. Tire o tênis um pouquinho, tire. Vai, tá. Vai, tá só. Carro de boi. Quiserem pausar pra dar uma lidazinha aí, gente? Vamos lá. Estela tá limpa. Ai, meu Jesus. Tá tirando leite, papai? Eu sou o Fis. Estava ganhando a vata. Ei, não sei. Vem aqui. Não, sou ou não? Bom, vocês estão conhecendo aí um pouco da Fazenda Pauliláque aqui em Garanhos. O cartaz é um quinho. Acho que é um quinhozinho. O iogurte é um doce de leite. É um doce de leite. A gente vai fazer uma espécie de pão A marca 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 E aí o produto deles aqui Os produtos que eles produzem aqui Produzido aqui, né? Panetone Tem a marca deles aqui, agora o panetone não estou vendo não Agora o leite é leitoso É legal, tem muita coisa, muita coisa aqui Eu estou aqui em Garanhuns Na fazenda Polilac É um lugar top, viu gente? A gente vai almoçar por aqui E daqui a pouco eu vou fazer uns videozinhos para vocês também Para vocês conhecerem Olha, vocês daqui da região de Garanhuns Passando por aqui, vocês Não percam a oportunidade de visitar esse lugar Muito legal É uma queijaria, leitaria, um empório, enfim Restaurante É legal Vou almoçar aqui agora Daqui a pouco eu faço uns videozinhos para vocês verem também Tá bom? Aqui é A BR Garanhuns Bem ali pertinho Uns 3 km Fazenda Polilac Vamos almoçar Daqui a pouco vocês vão conhecer mais aqui E aí E aí É legal, tem muita coisa, muita coisa aqui. Pode ser, vamos sim. Estava esquecido. Eu quero saber a ordem dos cantos que a gente vai. Vou combinar aqui, vou ter uma foto aqui que a gente combina, belezão? Vambora, vambora. É isso aí, pessoal. Então, mostrei para vocês aqui um pouco da Fazenda Polilac, em Garanhuns. Aqui eles fazem queijo, iogurte, um lugar para a meninada picar. Tem que ter um turral, doces. Enfim, gostei. Almoço. Agora vamos para Garanhuns. Vale a pena, vale a pena vocês virem conhecer aqui a Fazenda Polilac. Tá bom? Vou mostrar, vou estar gravando outros vídeos aqui de outros lugares de Garanhuns para vocês. Valeu, até a próxima. Até o próximo vídeo aí.